Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre mais uma novidade que foi introduzida no Java 8, que é a classe Optional. Por que ela foi introduzida? O que significa essa classe Optional? Bom, para isso vamos criar um novo pacote aqui. Clica com o botão direito no javacore, new package, zz, nós estamos no i, j, optional. E vamos criar um pacote chamado test, e vamos criar aqui uma classe new javaclass chamada optional test1. E vamos criar um método main. Então, se vocês tivessem que responder qual é o erro mais comum que nós temos no Java, eu acredito que uma das respostas seria no pointerException. Se você desenvolve com o Java, em algum momento da sua vida você já recebeu a exceção no pointerException. E no Java você sabe que em nenhum momento você tem que trabalhar com ponteiros. O único momento que você tem alguma coisa relacionada a ponteiros é com um new pointerException. E até o Java 7 não tinha muita coisa que você poderia fazer. Você tinha que simplesmente verificar se aquela variável era nula antes de você chamar algum método. E no Java 8, seguindo o padrão de algumas linguagens, como por exemplo, escala, eles adicionaram essa classe optional. Então, vamos lá, vamos começar com um exemplo bem simples. Imagine que nós temos uma string nome aqui. E vamos criar aqui optional test1, criar optional test1, e nós queremos imprimir o nome. Legal, se nós chegarmos aqui e colocarmos nome, ot.nome, nós vamos ver null. Legal, estamos dentro do print, e é por isso que ele converteu o null para uma string null. E agora, se nós quiséssemos, por exemplo, o .toLubberCase, ou .toLubberCase, nós vamos ver uma exceção em tempo de execução no pointerException. Isso acontece, como você já viu durante o curso, porque você não tem nenhum objeto, e simplesmente você está tentando utilizar o método de um objeto que não existe. Por isso que você tem um no pointerException. Como é que você resolveria esse problema? Bem simples, if, nome, diferente de nulo, o que você tem que fazer? ot.nome, você simplesmente imprime. E qual o problema disso? O problema disso é que nós já temos aqui, então, mais duas linhas, e se tivéssemos métodos encadeados, nós teríamos um if gigantesco encadeado com outros ifs. O optional, ele simplifica bastante isso para a gente. Como é que ele simplifica? Por exemplo, Primeiro, você vai criar uma variável do tipo optional, e você vai dizer o tipo que esse optional vai ser. Ou seja, nós estamos trabalhando com o string, vamos utilizar string, e nós vamos dar um nome aqui, optional1. Legal. O que isso significa? Significa que essa string, ela vai ser opcional, ela pode existir como não pode existir. Qual o string? Um nome. Então, como é que faz para a gente encapsular esse nome dentro de um optional? Você tem três opções. O primeiro é quando você tem certeza absoluta de que a variável que você quer encapsular, ela não vai ser nula. você utiliza optional.off. Nesse caso, nome. ot.nome. Por que quando você tem certeza absoluta que não é nulo? Vamos comentar aqui. Se você compilar isso, Ctrl Shift F10, você vai ter um Null Point Reception. Caramba, nós estamos utilizando o optional justamente para não ter Null Point Reception, e você tem um Null Point Reception, justamente porque esse off, ele require no, não Null. Ou seja, você obrigatoriamente precisa ter um valor. Se você não tem valor, existem outras opções. Vamos para o optional test 2. Se você quiser iniciar um optional vazio, muito simples. Optional.empty. Vamos começar a imprimir aqui. Salt. Optional 1. Ctrl D. Optional 2. Já que não tem nada aqui no nome, vamos iniciar com Dev2. Ctrl Shift F10. Legal. Então, você pode ver que nós temos optional, Dev2. Não é uma string, tá? Nós já vamos falar sobre isso, como nós fazemos para pegar essa string. E o segundo, nós temos optional.empty. Ou seja, temos um optional vazio. E a terceira forma é quando você tem, por exemplo, uma variável, e você não tem certeza se ela é nula ou não. Então, o que você faz? Off Nullable. E aqui, a variável ot.nome. Então, você está dizendo aqui que pode ser, ou existe a possibilidade de ser nulo. E agora, você vai imprimir optional 3. Ele vai ser optional empty também. Então, caso você não tenha certeza absoluta de que se a variável é ou não é nula, você utiliza esse Off Nullable. Se não, você utiliza o Off. Se você tiver certeza absoluta que aquela variável sempre vai ter alguma coisa. Por que existe esse optional? Uma das coisas, uma das questões, além de você trabalhar evitando no Point Interception, é porque o Java é uma linguagem que sempre tenta deixar tudo esclarecido com um olhar. Então, por exemplo, se você bate um olho em uma variável, digamos assim, que eu criei essa variável optional aqui, string nome. Você, batendo o olho nessa variável, você já sabe que esse nome dessa classe, optional test1, existe a possibilidade desse nome ser nulo. Então, não é obrigatório que esse nome exista. Agora, se você tira isso daqui, você está dizendo que esse nome é obrigatório, esse nome tem que existir. Então, uma das vantagens de utilizar o Pichino é porque quando a pessoa bate o olho lá na assinatura do método, ou na assinatura, na declaração das variáveis, ele já sabe o que significa. Nós vamos ver um exemplo ainda sobre como isso funciona melhor. Então, para imprimir, nós estamos imprimindo aqui, mas como é que nós fazemos para... Vamos pegar aqui, colocar imprimindo. Como é que nós fazemos para colocar alguns valores aqui? Como é que nós buscamos valores? Buscando valores. Bom, tem algumas formas de nós otimizarmos a busca de valores. Eu vou falar da mais simples que nós temos nessa aula. Nós temos aqui, por exemplo, optional 1. e nós queremos pegar o valor. Se nós quisermos pegar o valor, podemos utilizar o get. Essa é a forma mais direta que você tem de pegar o valor. Mas qual é o problema desse get? Como você pode ver, tem um warning aqui. E se você estiver chamando esse get e a variável simplesmente for nula, como por exemplo, optional 2, ctrl-shift-f10, você tem esse note-search element exception. Se você quiser utilizar o get, o que eles recomendam, até o próprio inteligente está recomendando. if optional 2.ispresent, aí sim você utiliza o get. Você está verificando se existe algo dentro daquele optional. E a outra forma que você tem se você não quiser utilizar o get é o ponto or else. Então, o ponto or else vai fazer o seguinte. Se existir algum valor optional, retorna ele. Se não existir, o que eu devo retornar para a pessoa que está chamando? Nesse caso, poderíamos retornar vazio. Vamos copiar aqui. Ou qualquer outra coisa, ou em vez de você retornar um valor nulo, você pode retornar, por exemplo, nada. Mas eu estou colocando vazio só para a gente ver alguma coisa escrita aqui. E agora, se nós quisermos executar Ctrl Shift F10, você vai ver que nós devolvemos um retorno vazio. E é muito melhor trabalhar dessa forma, porque quando você retorna nulo, você simplesmente não sabe o que aconteceu daquele nulo. Porque nulo, você pode associar nulo para qualquer tipo de objeto. Então, se você estiver fazendo uma chamada encadeada de vários métodos entre várias classes, você retornar um valor nulo, você simplesmente não sabe em qual momento daquela corrente de métodos o valor ficou nulo. Você não tem como saber. Só quando lançar a exceção, você vai fazer olhar o Stack Trace e você vai ver um por um até você achar o método onde o Nupointer foi lançado. Então, isso acaba quebrando a filosofia do Java que sempre tenta esconder os ponteiros dos desenvolvedores. Diferente do C, que você trabalha diretamente com os ponteiros. Então, na próxima aula, vamos fazer um exemplozinho um pouquinho mais real sobre como podemos utilizar esse optional. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho